Música O Atlético Acriano recebeu uma visita ilustre no último treino antes do confronto decisivo com o Princesa dos Solimões pelas oitavas de final da Série D do Brasileirão. O jogador Jose, ainda se recuperando dos ferimentos de uma tentativa de homicídio, visitou os amigos para dar um incentivo a mais ao elenco do Galo. O gramado do estádio Florestão está ficando no ponto para domingo, quando o Atlético Acriano enfrenta o Princesa dos Solimões pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Na primeira partida, em Manacapuru, o Galo arrancou empate em 1 a 1. Agora, em casa, basta outro empate, desta vez sem gols para garantir a classificação para as quartas de final. Todos os times que estão nas oitavas de final da Série D têm qualidade, é verdade, mas a gente trabalha forte e dentro de casa a gente tem que ser forte, a gente tem que trabalhar forte para conseguir a vitória e a classificação. O Galo vem fazendo uma campanha brilhante. Foram nove jogos, sendo seis vitórias e três empates. O ataque é disparado o melhor do Brasileirão. O time Acriano marcou 29 gols. Contra o Náutico de Roraima, na segunda fase, o Atlético atropelou. No jogo de ida, em Boa Vista, venceu por 5 a 1. Já na volta, aplicou a maior goleada da competição, 8 a 0. Eduardo é o artilheiro do time com seis gols e explica os segredos das boas atuações contra os adversários. O time está preparado, vem demonstrando força, tem trabalhado bastante já nesta semana e estamos fazendo os ajustes final e esperamos no domingo a gente poder sair daqui mais com esses três pontos. O treino foi interrompido pela visita especial de Jose. O meia ainda se recupera dos ferimentos na perna causados por arma de fogo após sofrer uma tentativa de homicídio. Sem muletas, ele caminhou até os jogadores, onde foi recebido com muita alegria pelos colegas. Em entrevista, Jose está otimista com sua recuperação e o retorno ao futebol até o final do ano. Um ambiente como esse, não tem como não estar alegre e graças a Deus, toda vez que eu venho aqui visitá-los, é muita alegria. Os meninos são muito apegados a mim, então acho que o ambiente fica bem mais leve do que já é, naturalmente. E o Gazeta e Manchete de hoje termina aqui e outras notícias no site agazeta.net. Assista agora o programa Gazeta Entrevista com Rogério Wenceslau. Uma boa noite para você e até segunda-feira. Gazeta Entrevista com Rogério Wenceslau.